Gente, eu tenho aqui essas garrafas de Coca-Cola, 2 litros, e vamos cortar tirando aqui, ó. Eu vou precisar só da parte de baixo. Essa parte, se você não for usar, coloca na reciclagem. Então, eu vou tirar aqui. Tem gente que tem dificuldade pra cortar, acaba amassando a garrafa. Mas aí você deixa com tampa, vem com estilete, dá um puro, ó. Já furou, já deu o puro. Aí você vem e coloca a tesoura aqui no puro. As minhas ainda estão até com corte, vou já limpar aqui. Olha só. E corta aqui bem passinho, não precisa amassar sua garrafinha. E dependendo do local onde você vai cortar, você faz a mesma coisa, o puro. E tá pronto aqui. E as três, vou limpar e volto mostrando. Calavei, sequei. Agora a gente vai fazer o quê? Cortar o nosso bichinho, tá? Eu vou deixar o pezinho pra frente, que é dois vincos desse. Deixar um aqui no meio, ó, que dá certinho. E vou cortar aqui a orelhinha do meu gatinho, que vai ser um gatinho, ó. Aí eu venho pra cá, bem aqui nesse outro vinco aqui, eu vou cortar o quê? Um rabinho, ó. Tá? É só isso, gente. Aqui você vai trazer pra cá e pra cá. Pronto. Você fez aqui duas orelhinhas, ó. Deixa o espaço aqui no meio. Ó. Ó, que é assim. Você pode até deixar um... Acho que o meu eu vou deixar assim, espetadinho, porque eu vou fazer parecido com a gatinha Marie. Olha só. E vou cortar. Esse aqui é um panda, a orelha é diferente. Eu vou deixar fazer aqui com o molde, tá? Somente a mesma coisa. Marca aqui os dois pezinhos pra frente. Porque a orelha do panda é arredondada, né, gente? Você vem e marca aqui, ó. Pronto. Esse é o corte do panda. Aqui atrás, o rabinho dele é só um negocinho, ó. Aí eu vou cortar também, pra gente vir pintando. Vamos agora cortar esse daqui. Esse aqui é parecido com o gato. Porque é um porquinho. A gente vai, deixa o espaço aqui de um pro outro. Corta a orelha. E o corpo também é um triângulo, né, gente? A orelha. Triângulozinho. Vem pra cá, vai atrás. Aí aqui vai ficar o rabinho. Você pode vir fazendo o rabinho dele aí, do jeito que você quiser aí, do seu porquinho. Pode ser só uma... Pronto. Vou cortar agora usando a tesoura. Só seguindo o risco. Não adianta muito eu mostrar, porque é transparente, então, não vai significar muita coisa. Não adianta muito, ó. Mas eu deixei aqui a parte que eu vou cortar o rabo e a parte que eu vou cortar a orelhinha. Agora eu vou só fazer o triângulo e cortar o rabo. Orelhinho, gente, é só dois roval. Você preenche. Você pode vir com a tinta preta ou com o piloto. Olha só. Pronto. Já tá aqui o nosso porquinho. Você pode pingar uma coisinha branca aqui. Fazer aqui a bolinha branca. Pra ficar todo preto. Olha só. E já tem aqui o nosso... Nossa porquinha. Agora vamos pra gatinha. Vamos usar a tinta rosa PVA, tá? A gente vai fazer só um triângulo aqui. Na orelha dela. Ó. Vocês sabem que eu tô tentando aqui fazer... Uma gatinha, gente. Eu não sei pintar, não. Eu só olho, assim, o desenho e depois eu vou analisar. E acabo tentando e sai alguma coisa, tá? Então, vocês também são capazes, ó. Fazer o mesmo na outra. Olha só. Agora eu vou fazer um coraçãozinho bem aqui no meio pra ser o narizinho. Vou fazer rosa também. Vou colocar aqui bem no meio pra eu poder... Ter uma noção de onde eu tô fazendo. Porque eu sou péssimo, vocês sabem. Com coordenação motora, sim. Pra centralizar alguma coisa no coração. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha só gente, eu plantei essas plantinhas aí artificiais Só pra vocês verem como que fica Bem gente, vim aí colocando o cordãozinho também pra suspender né, os nossos vasinhos Mas fica aí a critério de vocês, se quiser colocar assim em cima de alguma coisa tá E ficou assim, se gostou deixa aquele like e comenta, beijos, tchau tchau Amores, gente eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de pintar De pintar, de fazer os vasinhos, pintar também né gente, porque foi pintado Eu amei o resultado, ficou os vasinhos, uma coisa mais fofa, essa suculenta aqui ela é pequena ó Ela é artificial gente, é só pra demonstrar Mas eu vou acabar comprando e plantando esses vasinhos Porque eu amei o resultado Eu ainda não tinha feito bichinhos de garrafa pet Um pouquinho depois Eu acabei pintando aí também as patinhas dele pra ficar bem legal Eu amei, amei, amei Se você gostou não esquece aí de dar o like De se inscrever no canal Faz gente, porque é muito bom Se você vai cortar logo todos os bichinhos que você vai fazer Todos de uma vez Se for 10, 10 5, 5 E aí você vai passando as der mão de tinta Tô aprendendo a falar der mão Porque eu digo mão de tinta Gente, é o jeito de se falar aqui Assim vai Ai sim Ai cansei de falar Gente, pois é Aí vocês podem suspender com um cordãozinho Faz o furinho Mas eu acho bonitinho assim Pra janela, pra mesa Não precisa fazer os furos embaixo gente Suculenta Você já basta só colocar um pouquinho de água com o borrifador Que já resolve, tá? Então é isso aí Se gostou, ó Não esquece E comenta E beijo também Pro canal fácil de fazer artesanato Meu amizão tá sempre aí comentando Ilza Silva também Beijos Muitos beijos Todos vocês aí Que tão constantemente aí Diariamente comentando, tá bom? Beijos Fiquem com Deus Tchau